Música 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 O TVzinho hoje está aqui com o Evandro Mesquita A Blitz está há tanto tempo na estrada Que tipo de dica Que tipo de informação que você pode passar Para as bandas novas que estão começando hoje A dica é essa Que você falou Como se a gente estivesse começando a cada mês Não tem receita Não tem truque Você está sempre verde Com uma postura De acreditar no teu sonho Uma postura guerrilheira Não se acomodar Música 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 O Evandro de hoje Encontrasse o Evandro lá do Asdubal Asdubal trouxe o trombone O que um diria para o outro? Porra Quanto tempo Não sei, acho que diria isso Olhar para trás e ver Que tem uma estrada bacana A gente começou Como você falou No Asdubal Fazendo teatro Um teatro também Que mexeu com as estruturas Revolucionária Depois a Blitz Saiu também arrombando Uma porta que era fechada Para essa galera Para esse tipo de música Então eu fico muito orgulhoso De ter essa trajetória E de estar querendo Mostrar o meu trabalho atual O que a gente anda fazendo Sem esquecer os clássicos Da gente Que dá muito prazer Em tocar também Levandro, brigadão pelo papo Beleza? E agora vamos conferir Como é que foi o show da Blitz Aqui no comemorário Yeah! Quero passar Não entende como está Estar, estar, estar Quero passar Não entende como está Estar, estar, estar Quero passar E também confere Como foi a festa Aqui da Factory Um revival super bacana Promovido pela MR Produções E também confere Se inscreva no canal.